Nove jogos sem vitórias, doze empates, liderança absoluta nesse quesito. É esporte, tá na hora de aproveitar as chances e voltar a trilhar o caminho das vitórias. É ter tranquilidade, é conversar o dia a dia, é mostrar a edição, mostrar o vídeo das coisas boas que a gente tem feito. Eu vejo que nós estamos num caminho bom, mas na fase final, na escolha final, a gente tem pecado um pouquinho. O adversário? O Goiás está na zona do rebaixamento, mas vai pensando que vai ser fácil. Na última partida em casa, bateu o Palmeiras. Sabemos que quem está lá embaixo está brigando, vai dar o máximo para sair. Eu acho que esses jogos aí a gente tem que entrar mais ligado que vai ser mais difícil do que quem está lá em cima. Mas o esporte já ganhou desse mesmo Goiás este ano. Então não tem mistério, só que venceu na Ilha do Retiro, o jogo é lá no gigante Serra Dourada. No ano passado, pela mesma Série A, nada de vitória, nem gol teve a partida. Ah, o Everton Páscoa, que vai substituir o Matheus Ferraz, era o titular da defesa. Olha ele aí, correndo para lá e para cá. O técnico rubro-negro está com o time dos goianos estudadinho. É um time que joga com seus dois laterais bastante agudos, joga pelas suas beiradas também, com homens bem abertos, e os volantes que abram. E a gente tem que estar muito atento com esse balanço para não ser surpreendido.